Deusa, ainda elade sonho, Mozart, mas ainda a vida sempre Gaia faz. Emerson Nós sabemos hoje que o planeta Terra... Não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não. O planeta Terra é um sistema vivo. Teogonia de Exíodo Grécia 750 a.C. Realmente, no início era o caos. Logo depois, Gaia. Gaia com largos seios. Residência segura e eterna de todos os seres. É muito comum essa frase, assim, o Lutzenberger mudou a minha vida. O Lutz era uma pessoa que tinha... era uma presença muito marcante e daria para fazer uma lista de coisas que eram marcantes nele. O Lutzenberger era uma pessoa que realmente não distinguia entre o que ele pregava e o que ele fazia. E ele fazia o que pregava. Ele foi além do discurso da denúncia. Ele foi para a prática. Ele se engajou para buscar soluções concretas mesmo. Ele era um lutador. Ele não era apenas um teatrista. Ele saiu e colocou sua vida na linha, todos os dias. Nós saíamos à noite, e entre um chope e o outro, ele sempre dava uma de professor e nos ensinava muitas coisas. Chope. Eu aprendi a tomar chope com o Lutzon. Eu pensava que cerveja fosse igual à chope. Era ignorante, né? Ele me ensinou que o chope não tem... é novo, não tem aditivo. Eu me lembro do meu pai como uma personalidade extremamente inquieta, questionadora, com uma curiosidade incessante. Por tudo que é a vida no nosso planeta, na sua multiplicidade de formas e expressões. A natureza para ele nunca era obstáculo. A natureza sempre era a solução. Eu acho que o principal, assim, contribuição dele, né, foi despertar muitas pessoas, e a mim inclusive, né, para o que é o processo vital. Nós, a humanidade, estamos hoje em uma situação absurda. Umso absurder, als es uns doch eigentlich bewusst ist, dass das, was wir heute machen, die moderne Industriegesellschaft in ihrer jetzigen Form, der Konsumgesellschaft mit ihren absurden Materialschlachten, dass das nicht nachhaltig ist, dass das nicht überlebensfähig ist. Jeder einigermaßen gebildeter und gut informierter Mensch weiß doch, dass das nicht geht. Und es ist ja auch nicht wünschenswert für den größten Teil der Menschheit. Wir haben doch eine Situation heute, in der 20% der Menschen, das sind die Mehrzahl in den Ländern der sogenannten Ersten Welt und die Reichen in den anderen, in der Dritten Welt, in der 20% der Menschen einen Lebensstil führen, einen orgiastischen, hedonistischen Lebensstil, der einfach nicht nachhaltig ist, nicht nachhaltig selbst für diese 20%. Wenn nur die Amerikaner, die Europäer, Japaner und die Reichen in all den anderen Ländern so weitermachen, dann wird auch das zum Collapse führen. Aber die herrschende, die vorherrschende Doktrin in dieser heutigen globalen industrialistischen Kultur geht davon aus, dass dieser Lebensstil sich auf den ganzen Planeten auszudehnen hat. O Lutz teve uma bem sucedida carreira na indústria química internacional. Er hat diese industrie nicht mehr geschafft, wenn er nicht mehr ablehnt, die agroquímica, insbesondere die Pesticide. In janeil des 1970s, er hat er nach Porto Alegre zurückgebracht und ich bereits ein Gruppe vorbereitet. Er hat sich in einem Ambientalismus, die in plen Eferveszene war hier. Und dann haben wir zwei öffentliche Gespräche, für eine enteinigung, eine enteinigung, eine enteinigung. Retour. Regresso do progresso, regresso. Prefiro o verso. Regresso do progresso, regresso. Regresso do progresso, regresso. Regresso do progresso, regresso. Não é fácil trabalhar duro para duas, três mulheres É um horror, nunca um minuto, tranquilidade Exclamação da mãe, maldível a cada cinco minutos Coelhinho, pio, morte Meu avô, pai de meu pai, chegou no Brasil em 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial Ele pensava ficar só cinco anos num contrato de trabalho Ele era engenheiro arquiteto, mas acabou casando aqui e ficou o resto da vida dele aqui O meu avô era um artista nato também Ele fez várias obras importantes Sua atenção com o conjunto e com o detalhe impressionam Essa visão do conjunto parece que também migrou para o ecologista Lutzenberg Desde cedo meu avô percebeu que meu pai tinha uma afinidade muito grande com a natureza Num diário ele registrava em pequenos textos humorísticos e desenhos Tudo que os filhos faziam de engraçado, de diferente, de maluco As artes deles Naquela época, o apelido carinhoso do meu pai era Yol Os cabelos curtos Mas eu sou um homem, não sou um... Yol! O que a mãe já merecia ter recebido há muito tempo Agora quem leva é o coitadinho do Yol Mami, esse não é o Yol Favelicidades Rio de Manila Ruas de algum México Sonhos de Xangais Wir haben doch heute die Situation, dass wir weit mehr, also in absoluten Zahlen heute weit mehr Elend haben wie in der Vergangenheit Weit mehr Menschen leben heute in unmenschlichen Situationen, zum Beispiel all die großen Slums in den großen Städten In meiner Heimatstadt, in Porto Alegre, Südbrasilien, hatten wir bis Anfang der 50er Jahre keine Slums Selbst die Arbeiter, sie waren vielleicht arm, aber sie hatten ein ordentliches, geregeltes Leben mit ihrem eigenen Haus und sie besaßen ihr Grundstück Heute haben wir allein in meiner Stadt schon eine halbe Million Menschen, die in Slums leben Rio de Janeiro, Manila, Mexiko Mexiko ist heute eine Halle Und das wird alles immer schlimmer In dem Maße, wie der eine Teil die Orgien der Konsumgesellschaft lebt, geht es dem anderen Teil immer schlechter Also wo ist denn da Fortschritt? Also das, was wir bisher gehabt haben, können wir nicht Fortschritt nehmen Und wenn Fortschritt nur eine Fortschreibung dessen ist, was wir bisher gemacht haben Mit immer mehr Konzentration von Macht auf einer Seite und immer mehr Armut auf der anderen Dann ist das wirklich nicht Fortschritt, wir müssen uns völlig neu überlegen, was ist Fortschritt Allein também como meu avô, ela era filha de imigrantes de Novo Hamburgo e era muito católica. Inclusive, ela tinha o desejo de que o filho dela, o José Antônio, se tornasse padre, mas isso não aconteceu. Minha mãe nasceu na China, mas veio ao Brasil em 1949, quando o comunismo tomou conta da China e foi aqui que ela conheceu meu pai, em Porto Alegre. 92. Surdo Eco do Rio, cresce mente. Crescimento, semente da avalanche. Trotzdem, selbst in Rio de Janeiro, zur Umweltkonferenz, ging die Frau Brundtland, die doch eigentlich Mentor dieser Konferenz war, die Premierministerin von Norwegen, die ging davon aus, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir die Mittel haben, um die Schäden, die das Wachstum bisher angerichtet hat, korrigieren zu können. Ja, das ist doch ungefähr so, wie wenn ich für den Schneeball mehr Schnee und mehr Hang verlangte. Dabei ist es ja schon fast eine... eine Lawine. PNB, Poluição Noosférica Brasileira. Und wie messen denn die Wirtschaftswissenschaftler und unsere Regierungen dieses Wachstum, das sie haben wollen, auch dass sie so scharf sind. Am Bruttosozialprodukt. Aber was ist denn das Bruttosozialprodukt für ein Maß? Das wissen doch alle heute, wenn ein Flugzeug abstürzt oder wenn wir mehr Autounfälle haben, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Wenn die Umweltverschmutzung so weit ist, dass wir immer mehr Hospitale bauen müssen, immer mehr für Medikamente und Medizin und so weiter ausgeben müssen, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Dann wird dem brasilianischen Bruttosozialprodukt nur aufaddiert, was wir an Devisen damit gewonnen haben. Aber nirgends sehe ich eine Rechnung, wo die Regierenden abziehen würden, was wir jetzt an Wald verloren haben. An gerodetem Wald, an überflutetem Wald. Die Erze, die nicht mehr da sind. Seht ihr, die Amerikaner sind jetzt dabei, die letzten 5% des Öls, das sie hatten, rauszupumpen. Und sehen darin zusätzlichen Reichtum. Das ist doch ungefähr so, als ob ich zu meiner Bank ginge, Geld von meinem Konto abnehme, das Geld verjubele und dann den Eindruck habe, ich bin reicher. Ich bin aber doch ärmer. Alle unsere Länder sind heute enorm viel ärmer als früher. Wir brauchen also völlig neue Überlegungen. Ich würde schon gar nicht sagen Rechnungen. Denn das, was wirklich gilt, Glück, Zufriedenheit, Harmonie, schöne Landschaft, intakte Welt, das kann man nicht in Geld ausdrücken und soll man auch nicht in Geld ausdrücken. Da müssen man völlig anders denken. doen und die sagen am mercantilizado, dogma, no future, ao, ao, pun, capital. Ever since the collapse of the repressive regimes in the East, the systems that call themselves communists, the socialists, a new dogma has become established almost worldwide. All governments and technocracy in general seem to believe that the forces of the market will lead to the millennium. The market is totally blind to human necessities. The market sees only demand as expressed in money. So you may be in very great need, indeed. Take the poor person who dies on the street in Calcutta at night and whose whole fortune consists of a dirty turban and loincloth. Well, he has tremendous needs, but he has no demand because he has no money. He isn't even present in the market. The market doesn't see human needs. It sees only demand as expressed in money. The market also is blind, totally blind, for future generations. If future generations have anything, anything to say on today's markets, most of what we are doing, and they would not allow us to do it. So we should really find a way of, in this case, yes, manipulating our markets in such a way as to account for the needs of future generations. Monólogo. Monólogo. Quando o pai não está inspirado para conversar, mas em compensação, o filho sim. Papi, naquela montanha lá, eu quero subir um dia. Temos de lá olhar como sai a lua. Aquele carro ali é sempre muito pequeno, mas na verdade ele não é nem um pouco pequeno. E quando o Yoshi corre para a rua, o carro faz morto de sujo. Ele é de comum na cidade. E já para a cama, Yoshi. Mas emasouf, no guida, no care. Mas emasouf, no guida, no care. Mas emasouf, no guida, no guida, no guida, no guida. No guida, no guida. Well, I met Lutz back in 1984 at the Fintorn Ecovillage in Northern Scotland. We stayed together in the same bungalow for about a week. Lutz was one of the main speakers at this conference. The title was, as I recall, was Guyon Economics. Lutz gave a really inspiring and passionate speech, which made a great impression upon everyone, including myself. Another tenet of modern economic thinking that is totally absurd, but which is now being, at least by the powerful, accepted almost universally, is that the market is so much more efficient, the more globalized it is. Well, already we have a situation where, during the last 50 years, all over the world, all the social structures that grew historically, organically, that organized themselves systemically, such as peasants and craftsmen and fishermen and the last remaining tribal people, social structures that gave people a sense of identity, of belonging, of a relative social justice. All these social structures are being demoralized, alienated, uprooted. We must also rethink our technology. Modern industrial society finds itself in a very interesting and absurd contradiction. Our present culture, global industrialist culture, is based 100% on science and technology. Almost everything we do today has to do with technology, technology based on more and more profound science. On the other hand, the majority of our people today, and I would say the total majority, far over 90%, are illiterates in science and technology. And when they know something, they are highly specialized. They are very narrow specialists. But, technology is used as the main instrument of power today. A Fundação GAI, ela foi criada em 1987 pelo meu pai, com o objetivo de ampliar a atuação que ele já vinha tendo, inclusive internacionalmente, como ambientalista, conjugando esforços em equipe para isso. A Fundação GAI, ela atua através de projetos e consultorias na área ambiental e, principalmente, eu diria, através das atividades que desenvolve no Rincão GAIA. E outro nível, outro patamar de trabalho na Fundação GAIA é justamente esse que os técnicos, a equipe técnica faz, que é de aplicação prática daquilo que se coloca nos discursos com relação à agricultura ecológica, com desenvolvimento sustentável, com práticas de baixo impacto ambiental. O Jardim Recordista do Ioli, plantações novas todos os dias, porque as de ontem ainda não estão bem crescidas. O Jardim Recordista do Ioli é um padrão geralmente, que, se olharmos para ele, do ponto de vista da economia como um geral, é um sistema autôntico, um sistema de produção e distribuição de ferramentas, E ele também, mais ou menos, distribuiu o seu comida. Ele soldou a maioria dos seus produtos diretamente para o consumidor, para o mercado mensal. Agora, o que é hoje o farmácio? Hoje o farmácio é um trato-draver e um spray de droga, não muito mais. Retrato. Trato-mato. Trato-moto. Autotrato. Trato-morto. Trato-motor-trator. A gente achou muito interessante o trabalho que a Fundação Gaia vem desenvolvendo na área da agroecologia. A gente foi para lá por uma série de demandas ambientais. Eles não tinham coleta de lixo, não tinham água potável. Muito banhado assim. Não tinha árvore, fazia muito calor, tinha muito mosquito. Através das mulheres, a gente começou a fazer reuniões, oficinas. A partir daí, então, passou a se fazer os pães integrais, os bolos integrais, os biscoitos, tudo. E hoje elas estão com uma padaria maravilhosa. A indústria que conta mina contra a nação. A indústria. A indústria. A indústria. A indústria. A indústria. a indústria. Isso謝謝 poderá??? A indústria. A indústria nãoありがとうございました, não. Ninguém já fez essa calculação ainda, mas nós também achamos que mais de 40% do tempo de trabalho em uma economia modernamente tem a ver com a produção e distribuição do food. Soft war, soft wear, soft way. Então, o que é a diferença? Na realidade, não há muita diferença. Na verdade, nós não somos tão eficientes como é acreditado, como podemos ver. Não somos eficientes em termos de manpower, e certamente não somos eficientes em termos de sustentabilidade, porque o que fazemos na agricultura moderna é simplesmente não sustentável. E isso vai levar à catástrofe. Lutz, aqui no Rincão, era uma pessoa diferente do Lutz nas palestras. Existe uma diferença muito grande entre estar no planeta, ocupando espaço, causando problemas, e ser planeta e estabelecer a partir daí uma relação simbiótica com a vida. Mas ele dizia sempre que a gente tinha que observar, observar as coisas, observar a natureza. Quando chovia nos levava correndo, peguem as capas, vamos olhar por onde as águas correm. O que nós realmente temos hoje, no caso da agricultura e da maioria das tecnologias, são estruturas de novo. O que a tecnocracia realmente quer fazer na agricultura é deixar para o agricultor e apenas essa parte da sua atividade, que inclui os maiores riscos. O risco de malhar, de crescimento para os produtos, de crescimento para os produtos, e de crescimento para os produtos. Todos os riscos são com o agricultor, e todos os avanços são com a indústria. E agora eles querem retirar de ele a última parte da sua autonomia, a cida também. E a biotecnologia moderna trabalha nessa direção. Sêmen, vida. Sêmen, sida. Conspiração, veneno, peste, sida. Hoje, a maioria das pessoas confusa a tecnologia com a ciência. Na verdade, os dois palavras, a ciência e a tecnologia, em comum usado, quase se tornaram synonyms. Mas eles não são. O que é ciência? Para mim, ciência é a contemplação da divina beauty da Universo. Então, ciência é contemplativa. Ciência é a clean dialog com a Universo. Na ciência, eu interrogo com a natureza de uma maneira muito clara e absolutamente honesta. A ciência é profundamente emocionante. Mas é absolutamente honesta. Mas a tecnologia é full of cheating. O avial. Construído com tecnologia própria. Mas vai lá em cima e pega a paisagem. Por que sempre a minha cara? O Lutz sempre dizia que paisagismo natural é a gente, na realidade, imaginar o que a natureza vai fazer e a gente ajuda para acelerar esse processo. Lutzenberger tinha uma predileção muito especial pelos ambientes extremos, como essa pedreira que a gente está vendo aqui atrás. E essa predileção se dá porque, no ambiente extremo, pedreiras, saibreiras, antigas minerações, nos remetem ao planeta Gaia e nas suas condições primitivas da paisagem. E se a gente olha as paisagens do início para o que é hoje, realmente isso aqui evoluiu muitíssimo, ficou muito bonito. Aqui tem 50 metros de fundura aqui, de onde nós estamos. Então, aqui a gente pode ver que uma pedreira, durante a exploração, é uma violenta agressão ecológica. Mas, no momento de abandonada, e se a gente deixar que a natureza recupere, se transforma num enriquecimento da paisagem. Porque aqui pode ter depois uma fauna que antes não tinha nessa paisagem. Mas, um dia, o Luto sentado lá embaixo, na plataforma, ele disse, bom, se isso aqui seguir existindo, vai ser bonito. Mas, se isso aqui voltar a ser natureza pura, vai ser mais bonito ainda. Porque a vida sempre sabe fazer melhor do que nós. Fiat Lutz, sei, ser ciente do templo absoluto. Porque muitas pessoas hoje não percebem, e os políticos são os últimos que realize, que a maioria do nosso presente tecnologia não tem muito a ver, ou quase nada, com realmente aumentando humanidade, com realmente aumentando humanidade, com realmente aumentando true eficiência e ativando true humanidade. Isso tem a ver com o aumento e mantenimento de poder. Então, a tecnologia deveria ser discutido em nossos parliaments, em nossos circos políticos, mas isso não acontece. Arma, caça. Arma, dilha. Arma, são. Armas, são. Em outras culturas, no Middle Ages, por exemplo, em Antiquidade, e até mesmo no 18th century ainda, a maioria das tecnologias eram transparente. que é, ninguém, no Middle Ages, não se confusa o galo com o plau, e o poder foi exerido diretamente com a sword, com o galo. E hoje, nós temos uma situação em que o poder é exerido por tecnologia, tecnologias que as pessoas não realmente entendem. Então, enquanto, em tempos previstos, era impossível para uma pessoa inteligente confusar o plau ou o pão de água com as galas, hoje, a maioria das pessoas faz essa confusão. Eles não podem mais distinguir entre o que é instrumento de poder e o que é instrumento para a satisfação das necessidades humanas. O progresso tecnológico é comparável a um machado, nas mãos de um psicopata. Na minha vida profissional de 40 anos na indústria celulose de papel, eu passei duas distintas fases aqui no Rio Grande do Sul. Ao iniciar a produção, começou também a poluição. Colocava dentro do rio Guaíba todo o lodo resultante do processo industrial. Isso resultou em uma campanha que chegou até no auge do fechamento em 74. Pelo volume que nós conhecemos daqueles anos para cá, se aquilo tivesse continuado a ser jogado dentro do Guaíba, hoje já teria aterrado o Guaíba. O primeiro trabalho que ele foi contratado a fazer como consultor foi a implantação num parque ecológico. O maior desafio para qualquer pensador é formular o problema de maneira a permitir uma solução. Em 88, essa construtoria virou uma prestação de serviços. O nosso trabalho começa lá no chão de fábrica, buscando a separação seletiva dos resíduos, gerando materiais que sejam limpos e sem contaminantes. Nós temos aqui o que há de mais moderno em termos de proteção ambiental. Nos últimos anos, temos obtido 99% de eficiência de reciclagem. não mente o sol em nossa mente. Seiva silva, semente. O que nós produzimos energia com maior e maior power stations do sol, e, quando isso chega a passar pela atmosfera, nós temos algo de 900 watts por m2. A energia solar, nós podemos tomar ou deixar. Mas a energia solar, nós não podemos cobrir de futuras gerações, como nós fazemos em petróleo e outros recursos, onde nós estamos constantemente cobrindo o que não é o nosso, o que pertence aos nossos filhos, aos nossos filhos, aos nossos filhos e aos descendentes remotos. E, infelizmente, ele não sobreviveu para ver esse prédio aqui pronto, porque o dia que nós inauguramos aqui, aí tinha no refeitório um monte de funcionários, caminhões e máquinas estacionadas, aí eu olhei para fora e disse, ah, Lutz, agora que a gente virou empresa, tu não está aqui. Para o homem verdadeiramente ético, toda forma de vida é sagrada, inclusive aquela que, do ponto de vista humano, parece encontrar-se num nível inferior. A tecnocracia moderna, os governos, o mundo, o homem moderno, parece que enxergam no mundo apenas um grande depósito de recursos, uma espécie de almoxarifado, gratuito, com recursos infinitos, onde podemos nos servir à vontade sem nos preocupar com o futuro. E, de fato, o pensamento econômico moderno não aceita limites nos recursos. Mesmo quando reconhecemos que determinados recursos, como o petróleo, por exemplo, se acabam algum dia, continuamos, então, postulando sempre novas substituições. Temos ainda bastante carvão e temos energia nuclear de fissão, de fusão, e alguns já falam até de matéria antimatéria. Ou seja, postula-se que não há estrago que não possa ser corrigido por mais tecnologia. E o interessante é que justamente aqueles que nada entendem de ciência e de tecnologia são os que mais fazem esse tipo de extrapolação. Nós temos que realmente nos perguntar por que chegamos a essas atitudes. Atitude. Cabe a ti, cabe a todos, seja a terra, ilha pacífica do universo. Meu pai deixou um legado de amor pela natureza, amor pelas línguas que ele amava e eu também, pelo conhecimento em geral e por defender um ideal. Claro que o pai faz uma falta enorme para todos nós. A presença dele, a energia que ele transmitia para a gente, a visão de mundo dele, o jeito de ser dele. Mas eu acho que mais do que nada ele está presente. Ele está presente em cada um de nós que teve a felicidade de conviver com ele, de se deixar influenciar por ele. Temos que repensar muita coisa. Repensar não somente nossa tecnologia, nosso pensamento econômico, o relacionamento tecnologia-ciência. Temos que realmente nos perguntar por que esta civilização industrialista global que nós vivemos hoje, que em sua última forma, a forma de sociedade de consumo, com suas orgias de consumo material e energético, por que esta civilização se tornou o insustentável que é? Por que nós estamos hoje exterminando milhares de espécies a cada ano, a cada dia mesmo? Estamos demolindo e destruindo todos os sistemas de suporte de vida no planeta. Eu tive o privilégio de conviver com ele, de ver essas coisas, de perceber o Lutz se alegrando. Eu me lembro quando nós construímos esses lagos aqui. O Lutz passou dias olhando as máquinas, fazendo esse trabalho e fazendo desenho e excitado como uma criança pequena que eu imagino que ele tivesse quando estava construindo a locomotiva dele. Eu acredito que ele foi uma pessoa tão visionária que algumas coisas ainda nem foram devidamente decodificadas. Eu mesma, escrevendo, tinha essa sensação de que eu, na verdade, começava a descobrir em alguns aspectos inesperados um homem com quem eu, afinal, tinha convivido tanto tempo, que eu pensava conhecer bastante bem. Mas ele era uma pessoa de muitas nuances. Interrogação, regar a terra, rogar a terra, civil pensar ação, repensar a civilização. Então, realmente, temos que nos perguntar por que nos tornamos tão destrutivos. Qual a verdadeira causa dessa situação atual, de nossas atuais atitudes? A causa está em nossa cosmologia, ou seja, em nossa visão do mundo, da qual decorre toda uma ética muito especial, uma ética antropocêntrica. De nosso passado remoto judaico-cristão, nos veio esta visão, esta ética antropocêntrica que domina a nossa atual civilização. Todas as culturas e religiões, algumas das grandes, e, sobretudo, todas as mitologias e culturas tribais tinham uma visão não antropocêntrica, com raríssimas exceções. Na visão, na cosmovisão do índio, por exemplo, nós somos parte de um complexo maior. E todos os demais seres fazem parte desse complexo e têm direitos também. Mas nós temos uma visão, uma ética, que diz que somente a nossa espécie tem direitos. A verdadeira religião hoje é o consumismo, é o industrialismo, é isso que nós vemos aí. E essa religião as pessoas aceitam realmente sem discussão. E nesta religião, no consumismo moderno, toda a natureza é apenas objeto, está fora de nossa ética. Sistema Antema Sistema Antema Geo gerou a vida que gerou Gaia E esta, ciência da consciência de Geo Viva Nós precisamos, portanto, voltar, ou melhor, avançar de novo para uma ética holística, uma ética que inclua toda a criação. E esta visão, que no fundo é uma visão muito antiga, mas que nós perdemos, a ciência moderna nos devolve essa visão. Nós sabemos hoje que o planeta Terra não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não. O planeta Terra é um sistema vivo. Assim como o meu organismo tem sua homeostase, ou seja, o seu equilíbrio autorregulado, o planeta Terra como um todo tem também a sua fisiologia. Podemos dizer que tem a sua biogeofisiologia. Tudo está ligado com tudo. Essa atmosfera que nós respiramos hoje não está aí por acaso. Ela é um construto da vida. Ela foi feita pela vida da forma como está. A atmosfera original do planeta não tinha oxigênio. Foi a vida que colocou o oxigênio na atmosfera. Realmente, no início era o caos. Logo depois, Gaia. Gaia com largos seios. Residência segura e eterna de todos os seres. Por isso, entre os ecólogos e os ecologistas, pelo menos entre aqueles que não temos medo de emoções, nós usamos a expressão Gaia para indicar como nome para o planeta Terra. Gaia era o nome poético que os antigos gregos davam à deusa da Terra, que normalmente eles chamavam de Geo, de onde vem palavras como Geografia, Geometria, Geodesia, etc, etc. Nas primeiras vezes que a gente vinha aqui, antes do rincão existir, com frequência deitava debaixo de um umbu. E ficava olhando esse umbu e fazendo conjeturas sobre ele. E uma coisa que o Lutz admirava muito no umbu é a capacidade que ele tem de se regenerar. Apesar de agressão, de vendaval, de fogo, de ele rebrotar, cicatrizar e seguir cada vez mais imponente. E o Lutz observava e comentava isso até que um dia ele disse, essa árvore eu quero sobre a minha sepultura. Essa prática quase indígena do Lutz de se enterrar aqui no rincão Gaia, de se autodevolver para a natureza, é uma mística que a gente tem com o Lutz aqui perto da gente. Quando a gente está falando de ecologia para quem quer que seja no rincão Gaia, essa vibração está acontecendo. Reverbera. Rever a vida em reverência. Portanto, nós temos que ver o planeta Terra como um sistema vivo. Não necessariamente como um organismo como nós, humanos e animais que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas como um sistema vivo, como um bosque, onde os indivíduos crescem, nascem e morrem, mas o sistema como um todo se mantém vivo e altamente dinâmico. Então, a Terra não é um simples portador de vida, uma nave espacial que tem vida como passageiro. A Terra é um sistema orgânico, um sistema vivo. Isso significa que temos que olhá-la com reverência de uma maneira completamente diferente. O petróleo que está no solo não está ali para que nós possamos esbanjar em nossas orgias energéticas, com corridas de carro, essas loucuras todas. O petróleo está ali para que a vida possa continuar. Infelizmente, ainda são muito, muito poucas as pessoas que se dão conta desses aspectos. Mas isso tem consequências éticas muito profundas. Precisamos voltar, isto sim, para uma nova ética. Uma ética de visão holística que inclua todos os seres, toda a criação. Todos os seres não humanos também. Uma ética de reverência pela vida em todas as suas formas e todas as suas manifestações. como, aliás, propunha Albert Schweitzer e como também pregava São Francisco de Assis. Preocupações familiares. Às vezes me perguntam sobre a falta que ele faz. Como falar sobre isso, tia? O que falta faz um amigo? Que é presente. Toda falta. Para mim, não era só um patrão. Eu tinha ele como um amigo. A gente se dava muito bem. Eu acho assim que ele, ele não vai morrer nunca. Para nós, cada planta, cada animal, cada, né? Ele tá, ele tá aí presente. Uma pessoa que eu acho que tocou a cada um de uma maneira diferente, mas o legado geral dele foi essa coisa importante, vital, de nós nos reexaminarmos enquanto sociedade. da gente reavaliar a nossa ética, da gente pensar em novos modelos de progresso. Porque esses que estão aí, e isso ele dizia desde a década de 70, não vão nos levar a nada de positivo. Nem nós, entre nós como espécie, nem a nossa espécie como a demais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto